Ela vai fazer o que for necessário para resolver o problema do cidadão. Ao longo do tempo que nós temos visto, é que os prefeitos não querem problemas que sejam do cidadão. Eu quero fazer só isso que me interessa, eu quero fazer só ciclovias, porque isso vai estar dando na mídia todo dia. Nós devemos, o prefeito, Andréia, ele tem que resolver todos os problemas de interesse da sociedade. E a lei ampara que o prefeito tenha que atuar na segurança pública, está na lei 13.022, está na nossa lei orgânica, está na Constituição Federal. É uma pena que os outros prefeitos não querem.